11 de julho, a igreja celebra a memória de São Bento Abade, o glorioso patriarca da Europa. E nós, dos Arautos do Evangelho, queremos mostrar para você um poderoso instrumento contra o demônio, contra o pecado, contra qualquer tipo de mal. É a medalha de São Bento. A origem desta medalha remonta ao século XVII, mais ou menos, quando os monges na Alemanha tinham um mosteiro em Metin. Então, acontece que um homem invejoso, vizinho do mosteiro, queria tomar as terras dos monges. Então, ele contratou algumas bruxas para fazerem feitiços, a fim de expulsar os monges e ele tomar conta destas terras. Durante muito tempo, as bruxas fizeram todo tipo de feitiço para tentar alcançar isso. E nada deu certo. O homem chamou, em certo momento, uma das bruxas e perguntou por que não está dando certo. E a mulher disse, nada podemos fazer onde certa cruz está escrita nos muros. Muito tempo depois, o homem caiu adoecido e, na hora da morte, confessou o crime dele. A notícia correu pela região toda e, logo, os habitantes foram ver que fato era esse e descobriram que os monges pintavam nos muros a cruz que hoje temos na medalha conhecida como a Medalha de São Bento. Qual o significado das inscrições da medalha? Na face onde vemos a cruz, temos inscrito ao seu redor a palavra Pax, quer dizer, Paz, que é o lema da Ordem de São Bento. Às vezes, Pax é substituído pelo monograma de Cristo, IHS. Entre os braços da cruz, temos quatro iniciais, C, S, P e B, que querem dizer Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Ao redor, temos a oração de um exorcismo que está resumido nas letras, V, R, S, N, S, M, V, quer dizer, Vade retro Satana, nunquam suade mi kivana, Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Por sua vez, as letras S, M, Q, L, I, V e B, quer dizer, Sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Mal o que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. C, S, 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 M, L, quer dizer, Crux Sacra Sit Mic Lux, a cruz sagrada, seja minha luz. Depois temos, N, D, S, M, D, Non Draco Sit Mic Dux, não seja o dragão o meu guia. Vale a pena ressaltarmos que essas inscrições e tudo o que compõe a medalha são frutos da vida santa de São Bento. O fato de inúmeras vezes que ele afugentou o demônio por causa da sua santidade. Para conhecer mais detalhes como esse fato de São Bento, inscreva-se em nossa plataforma reconquista.araltos e assista o programa Caminhando com os Santos. Aguardamos você lá. Salve Maria!